Faça como eu, dedique 10 minutos da sua semana para combater o mosquito causador da dengue, zika e chikungunya. 80% dos focos estão nas residências. E não se esqueça, a geladeira pode se tornar criadora para o mosquito. Limpe as bandejas de degelo pelo menos uma vez por semana. Globo, você, todos juntos contra o mosquito.